Fazer uma ideia, fazer uma academia, a gente sempre tem conversas sadias, tá ligado? De boa, nunca é puxação de saco, tá ligado? Tipo assim, ah caralho o bicho tá estrincado, hein, não sei o que. Tá xingando o outro, pra dar risada, entendeu? Lógico. Aê, pé de breque, tá engordando, tá emagrecendo. É, fala de mulher, de besteira. Eu sou muito escamado com esse braço, eu fico só observando, porque do mesmo jeito que vem, faz comigo, aí deita do outro lado e faz com o outro, e vai indo assim, ó, tá ligado? Na escala. Na escala. Ontem eu cheguei e falei pra ela lá dentro, cara, eu botei em ti, porque hoje dentro do grupo tu era a pessoa que tava mais distante de mim, pelo fato da gente acordar todo dia de manhã e trabalhar todo mundo unido, tal, tal, tal. Daí ela fez cara feia pra mim, olhei pra ela e falei, ah, boa sorte, boa sorte pra ti, pronto. E eu não vou ficar indo lá, ah, desculpa, eu botei em ti, não sei o que, foda-se, brother. Né? Né. Você botou porque se eu botei, o que tinha motivo de botar, né? Ficar falando muito, se justificando muito, é porque não tem personalidade, né, velho? Você tem que ir, acredita sim, que tem que dar a mínima satisfação, tipo, que você tá lidando com o ser humano. Lógico, eu dei, mas depois é isso que você falou, pera que sai, velho, boa sorte. Eu falei, eu falei, boa sorte. Eu nem gosto de justificar, velho, eu só tive que ir lá e falar, caralho, eu viajei, porque a minha situação foi completamente diferente. Ah, não? Foi. Já foi foda, a minha, caralho. Mas, cara, é, mas, é, eu tô meio... Independente disso, vai chegar uma hora que vai ter que acontecer de novo, entendeu? Vai, pô, mas aí é por outras razões, né? Sim, mas daí lá na hora dá pra justificar, entendeu? Independente do que aconteceu, não é por isso, é pelo fato de hoje ser a pessoa que, do outro grupo, tem menos afinidade, pronto, entendeu? Já não tem mais aquele motivo de, de briga, né? Que loucura isso aqui, brother. Eu só tenho um problema, velho, é que eu sempre preciso brigar. Não, não brigar, assim, tipo, via de fato. Mas sempre preciso criar um conflito, porque é no conflito que eu sempre cresço. É incrível isso, cara. Eu não mudo minha personalidade, eu sempre preciso bagunçar pra ficar estimulado. Tipo, se tá muito, assim, tipo, igual, é, como é que se diz, homogêneo, vai. É, tá muita harmonia. Eu preciso tirar um pouquinho a harmonia aqui pra eu ter um estímulo. Mas eu tenho vontade pra eu explodir, entendeu? É que eu sempre funciono na pressão. Se o negócio tá muito pacato, aí eu... Eu fico morno, velho, eu não sou eu, entendeu? Esse é o meu problema. Daí tu começa a ficar assim que nem tu tá, ó. É, tu começa a pensar lá fora. Tá louco, treinado daqui a pouco, hein. Isso aí é figura demais, velho. Isso daí vai virar humorista. Quem? Tiagão. Bichão, figuraço. Figuraço. Ei, linda, lembra quando nós era só... Mas ontem baqueou todo mundo, né, cara. Todo mundo não queria uma expectativa, você vê como... Olha o pavão, que louco. Frustração é um negócio louco, né, velho? Todo mundo esperando o negócio. Vai ter sábado, velho. Aí todo mundo quer naquela hora, né? Que energizou pra ter. Acho que cada dia que passa aqui, velho, não vai ficando mais difícil, sabia? Vai ficando mais fácil. Até o tempo que foi rápido da iluminação da última rosa pra essa. Pô, é rápido. Rápido. Tendesse a evoluir cada vez mais. A gente evoluiu um sexto do tempo necessário pra chegar na final aqui. Faltam cinco partes, a gente já vivenciou uma. Não é tão longe. Se a gente estabelecer metas, ah, eu quero ver como fica até o Natal. Tipo, até o Natal o tempo é mais curto do que até a final. Aí chegando no Natal você fala, ah, falta o tempo até a final, 20 de janeiro. Sempre trabalhando por etapas, velho. Porque aí se você pensar lá na frente, 75 dias ainda, aí você enlouquece. Então aqui tem que estabelecer metas aí do tabuleiro, entendeu? Período. Eu, eu, eu já sei o que eu vou ter que fazer, Brana. Eu vou ter que tirar no mínimo umas duas horas por dia pra mim ficar sozinho. Meditar? Meditar não, sozinho, Brana. Sentar, fechar o olho, ficar escutando os passarinhos. Sem ficar no meio de muita gente conversando. Eu entro lá no quarto. É uma poluição que te dá kit, te te dilata, tá ligado? Não gosto. Porque tu pode ver, é difícil eu estar sentado assim com 4, 5 conversando, tá ligado? Quando eu sento, eu sento com um, dois, tá ligado? Pra trocar ideia. Não gosto de muita informação. Você não sabe como a informação vem, né? Eu também, eu fujo, velho, um pouco. Não gosto de ficar. Olha o rapaz que tá aqui fora, ó. Tá todo mundo lá dentro. Aí enlouquece mesmo. Se o pavão tem vontade de dar umazinha com a outra, tá ligado? Tá ligado que a galinha da Angola é uma mistura de pavão com galinha, né? Se tu for ver a cor faz sentido, né? Faz, porra. Tem um rabo maior. Ai, ai, velho. Sinistro. É, não é fácil. Afinal, onde tô, onde vou? Eu e tu somos os dois mais novos da casa, hein, Breno? De homem, né? Só que tu é mais, tu é mais, pá, mais cabeça que eu. Tu acha? Eu acho. Pô, dois anos é tempo, né, cara? É. Tinha que ser mesmo. Eu não sei se eu sou, não. Tem coisas que você é muito mais maduro que eu, velho. Tipo? Explosão, velho. Eu explodo sem pensar. Ah, mas isso aí, velho... Eu tô mais zen ultimamente, mas eu tô sentindo que a energia tá voltando. Entendeu? O pavio tá ficando mais curto agora. Mas porque nada me incomodou muito até agora. Mas tem coisas que eu tô começando a me irritar, velho. Normal, eu também. Com mais de uma pessoa. Sério? No meu grupo? Yes. Sério? Mulher ou homem? Homem. Nada muito específico ainda, mas... Já mudou um pouco o meu foco. Entendeu? Mas como eu te falei, eu encariei isso de uma maneira super saudável, velho. Porque eu deixo bem claro, eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso disso, o motivo existe. Então eu tô tranquilo. Eu acho que eu sei quem é, então. São dois, né? Oi? São dois. Não sei se eu tô viajando, por isso que eu quero pensar mais um pouco. A qualquer coisa, se tiver com dúvida, brother... Eu posso te dar o parecer, né? Tu sabe? Claro que tem. Vamos esperar mais um pouco. Mas assim, é tipo, é muito, muito pessoal, velho. Não o pessoal no que diz respeito, assim, ah, não pode falar. Mas é tipo, diferença pessoal, entendeu? Eu sempre justifico, pelo menos a primeira vez que eu justifiquei a briga com o SACA, a diferença era que eu achei ele mal educado. Nessas duas vezes eu também acho falta de educação, entendeu? Então é questão de valor mesmo. Às vezes eu posso estar viajando, pegou no dia ruim, aí eu tenho que mastigar mais, degustar mais, mas... Enfim... Degustar, digerir. Degustar é feio. Então eu vou pensar mais um pouco. Mas não é nada óbvio, viu, cara? Tipo, ah, é esse aqui. Não, tipo, é um negócio... Por eliminação você já sabe. É, então, já sei. Cara, mas... Se tu tá pensando isso, velho... Tu é um cara certo, brother. Tu não... Não é à toa, entendeu? É que alguma coisa aconteceu mesmo, velho. Não é à toa. Tipo, não foi nada direto que aconteceu, saca? Tipo, senão eu teria explodido. Se fosse direto. Mas é a coisa que a gente observa, me incomoda. Tudo relacionado à falta de educação, velho. Não é o Dan. O Dan é um cara educado. Uhum. É. É um cara educado. Então é gente boa. Falta os problemas dele, enfim, eu gosto de ver nisso aí, mas ninguém pode falar que ele é mais educado. Porque não é. O Dan é sangue bom, cara. Já é sangue bom. Mas... Aqui é um jogo, né, brother? Você vê que o Dan do grupo ali, cara. Na real, hoje... Pelo cabeça mesmo? Cara, eu não vejo isso. O mais responsável, eu digo. Não vejo isso, tá ligado? É que ele gosta de puxar ponta, tá ligado? Ele gosta disso, tá ligado? Isso não me incomoda. Por eu ser uma pessoa que gosta também, tá ligado? Tipo... Puxar ponta. Em qualquer prova... É, não, ele gosta, tipo, ah... Puxar ponta. Não, ele gosta, mas é... É dele, né, cara? Eu fico aí na minha. Eu... Vou dar um exemplo, assim, tipo... Vocês estavam também, gente? A mesa e a sobremesa era boa, hein? É. Só a sobremesa. Só. E quem sobremesa? Teve uma tortinha lá. Tem uma tortinha de lácteas. Uma tortinha da lácteas. Branca com preto. Qual o nome do hotel que vocês ficaram? Caralho, escroto. Não, não pode falar. Mas é, não. Só teve dois... É, é o mesmo do seu. Azul. Azul. Qual que é o nome, Melissa? Blue. Ah, tá. Mentir. Ah, não foi esse aqui, não. Eu fui na... Ó, eu tinha falado, ó. Quem? Na rua de trás. Não, quem? Qual? É, não sei. Isso, aqui no carro, ó. Tinha mais de 100 segurantes na porta, aqui, ó. Nossa, eu não vi nenhum. Nossa, eu vi 100. Eu vi todas as movimentações. Até o cara falou assim, pô, até... Acho que até o presidente vai estar aí. Ah, eu vi isso também. Acho que saia da Record. Não, duvido que seja. É. Fiquei rodando. Porque ficavam revezando. Rodando. Não, porque um grupo ia para o hotel e o outro grupo ia para o outro. Também porque ficavam revezando. Eu fiquei parada numa rua. Eu fiquei parada. Não, eu fiquei entrando e saindo. Toda hora, entrando e saindo. Eu fiquei numa rua. Todo mundo olhando, eu falei, caramba, que vergonha aqui já, caramba. Então, vamos mudar de assunto. É. Tentei não me comunicar com as pessoas, ninguém entendia nada. Eu era muito burro, mano. Tinha de frente com um prédio de escritório, de janela, todo mundo. Aí eu fazia assim. Fio, ó. Um burro. Mas o que você queria? Eu queria saber alguma coisa. Ah, ah. E eu também dei a louca lá, no meu. Eu fazia assim, uma mulher que eu fiz assim, ó. Não entendeu. Jura que você conversava, não dura muito tempo. Tentei fazer alguma coisa. Quando eu saí daqui, eu encontro vocês e o que aconteceu comigo. Foi o que me parou e me deixou permanecer na outra, senão eu tinha pirado. Tu foi em quem andar? Sexto. Quinto. No sétimo. Quinto. Muito obrigado. E a hora que eu não fazia assim, ó. Da hora. Eu quase que eu pulo a janela da varão. Eu nunca soube de ter na minha vida que nem fiz isso. Choraram de mim. Eu só não sofri mais por causa disso que aconteceu comigo. Mas a vez você não ficou no mesmo lado. Ah. Eu vi uma... Mas não, mas... Ei, me contaram que tem uma pessoa com celular. Que pegaram já no dia. Mas tá aqui essa pessoa? Tá aqui essa pessoa. Tá no celular? Não contaram. Ficou até o último dia? E eu sei que é uma pessoa. Tá zoando. Hã? Você sabia que é o primeiro dia de ouvir que eu devia ser trazido escondido de ti? Não ia achar. Mas dava, né? Mas dava. Pela vistoria que eles deram? Dava. Dava. Mas eu pensei em contar um minuto. Depois eu olhava fora. Tinha porque eu pensei assim... Ela sabia que não podia. A pessoa... Não sei o que, não sei o que. Aí eu acho que não tinha mais jeito. Mandou pra cá. Eu sei quem foi. E é bem típico dela mesmo. Eita. Eita. Mas também não poderia mexer em nada. Oi? Eu acho que eu já até sei. Podia fazer em nada. Não, mas... Mas eu falei que tinha hora que abrir uma porta sem... Mas, ó... Eu mesmo. Eu... Mas eu não. Eu não tinha nada não. Mas só levou uns livros, minha bíblia... Eu respeitei. Eu também respeitei. Eu tenho que ter respeito. Eu respeitei. Você tá com o maior bafafá? É? Eu estou surtando.